Boa tarde, Deus abençoe e guarde a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um milagre para você, que Deus tem algo muito bom para entregar na sua vida. O Salmo 91 é um Salmo de proteção, que, orado com muita fé, tem o poder de trazer a bênção sobre a família. Eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91 e colocar um propósito de fé através dessa campanha. Tem muitos testemunhos dessa campanha, tanto de livramento quanto até de cura, porque a pessoa fez com fé essa corrente do Salmo 91 durante sete dias e Deus trouxe um milagre. Então, vai trazer também um milagre para a sua vida. Ore comigo repetindo as palavras ou na sua mente. Mas antes de orar, eu já gostaria que você deixasse aqui embaixo nos comentários o motivo da sua oração. Qual é o seu propósito nessa corrente de fé do Salmo 91? Eu quero que você coloque para eu poder orar pelo seu propósito também. Amém? Se você não recebe essas orações no seu celular, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. É só clicar aqui embaixo na palavra inscrever-se. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho. Clique nele na palavra todas e você vai receber essa oração do Salmo 91 no seu celular para a gente poder continuar firme na corrente de fé. Amém? Então, vamos lá. Vamos orar agora. Então, repete comigo as palavras ou na sua mente, mas eu quero que você absorva cada palavra do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés, o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Pai, nos escondemos nesse momento, debaixo das tuas asas. Descansamos a tua sombra, meu Deus. Nos livra da tentação, da morte, de todo plano do diabo. Seja frustrado todos os planos do diabo contra a nossa vida, contra a nossa família. Senhor, não deixe a doença chegar. Meu Pai, dá ordem a anjos para nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Guarda a nossa família, a nossa casa. Guarda os nossos parentes. Senhor, escondemos em ti, confiando em ti todos os dias da nossa vida. Invocamos o Senhor para que o Senhor nos salve e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, mas antes de orar, eu gostaria de pedir que você clicasse aqui embaixo no gostei. Quando você faz isso, você avisa o YouTube que essa oração é importante para você. E que ele pode mandar para outras pessoas também que estão precisando. Amém? Então clique agora no gostei. E agora que você já clicou, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Meu Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. O poder de Deus alcança agora a tua vida. Eu repreendo agora todo o mal. Eu repreendo todo o mal pensamento, toda a confusão mental. Eu repreendo toda a tristeza, todo o vazio. Eu repreendo agora em nome de Jesus da sua vida. Seja quebrado agora. Em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o mal. Seja repreendido, destruído, todo o mal, toda a doença. Eu ordeno agora. Pode pegar o que é seu e sair dessa vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja amarrado toda a doença. Seja amarrado toda a depressão. Eu repreendo agora toda a dor nas costas. Eu repreendo toda a dor de cabeça, toda a gripe. Eu repreendo agora todo o vírus. Em nome de Jesus, vai para a cruz agora. Seja desfeito. Toda obra de maldição, de feitiçaria. Toda palavra contrária a essa vida. Toda inveja. Seja quebrado todo o trabalho. Seja desfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja desfeito também, Senhor. Todo o mal de obra, de maldição hereditária. Seja quebrado. Toda praga lançada, arrogada. Seja destruído. Eu ordeno. Pega o que é seu dessa vida, dessa casa. Da mente. Do coração por inteiro. Por inteiro. Toda sujeira. Todo o mal seja queimado, desfeito. E em nome de Jesus. Sai dessa vida agora. Todo o mal em nome de Jesus sai. Toda doença sai. Em nome de Jesus. E onde você está, seja livre agora. Em nome de Jesus. Respira fundo. Seja livre agora. Receba o alívio. Receba a cura. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você agora. Em nome de Jesus. Quero te convidar agora a orar comigo. A oração para abençoar o nosso dia. A oração que o Senhor Jesus nos deixou. Repete comigo as palavras. Ou também na sua mente. Para que você tome posse de tudo que está escrito na oração do Pai Nosso. Amém? Vamos lá. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse dessa oração também do Pai Nosso. Que a vontade de Deus seja plena na sua vida. Que você possa perdoar para ser perdoado. E desfrutar do amor de Deus através do perdão. Seja livrado de todo o mal. Que a honra e a glória por todas as coisas na sua vida seja dada ao nosso Deus. Toma posse dessa oração do Salmo 91. Toma posse de cada palavra que foi dita. Porque essas bênçãos é para você. Essas bênçãos é para a tua casa. Essas bênçãos é para a tua família. Então toma posse. Creia. Porque o milagre é mediante a nossa fé. Então creia no propósito que você escreveu aí nos comentários. Porque Deus, Ele é Pai. E Ele quer abençoar a tua vida. Então tenha fé para receber. Tenha fé para tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para você. Amém. Quero convidar para você compartilhar essa oração com quem precisa. De repente alguém que você nem tem tanto contato está precisando de uma oração. Então clique em compartilhar pelo WhatsApp. E mande para sete pessoas. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. E esse salmo de bênçãos e de vitória também é para você e para os outros. Que essa proteção sejam para eles também. Amém. Deus abençoe e guarde a sua vida em nome de Jesus.